Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Se eu sonar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na bala Na onda do bolo, na onda do bolo Na onda da bala que eu sento na bala